A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a unção de Deus, a graça, a força e a fortaleza do Senhor, receba o teu milagre, a tua bênção, receba a paz de Deus que excede todo entendimento, a graça, a força e a fortaleza que vem dos céus, que vem do alto, pois o nosso Deus não falha e Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a sua vida, não desanime, não desista, levante a cabeça e você vai me ouvir falar isso todos os dias, todo santo dia você vai me ouvir falar, não desista, não desanime, não abaixe a cabeça para o inimigo, para as circunstâncias, porque Ele quer te ver prostrada, prostrado, aflito, mas o nosso Deus, Ele não quer te ver desta forma, Ele quer que você reaja, levante a cabeça, Ele não pode agir se você desanimar, se você recuar, se você desistir, Ele só vai agir na sua vida se você levantar a cabeça, se você buscar a Ele de todo o seu coração, aí você vai ver o milagre, a força de Deus, a paz e a fortaleza do Espírito Santo, então não desanime, não desista, não é hora de você ficar olhando para trás, para o passado, ah bispo, eu sofri tanto na minha vida, eu passei por tantas coisas, quem não sofreu, quem não sofreu, todos nós temos uma história de vida, todos nós passamos por lutas, mas há quem, quem deixa para trás e usa as lutas, os problemas que passou, como experiência, outros se apegam ao passado, se há uma coisa que você não pode, é se apegar ao passado, já foi, já passou, é vida nova, Deus tem coisa nova para fazer na tua vida, Deus tem algo novo para realizar na sua vida, mas Ele só pode fazer o novo se você der lugar, se você tirar o velho, os pensamentos velhos, as atitudes velhas e começar uma nova vida com o Cristo Jesus, então não desanime, olha para Deus, eu sei que a luta é grande, eu sei que tem hora que a gente se sente cansado, esgotado, sem forças para prosseguir, sem forças para continuar, mas é nessa hora que o Senhor renova as nossas forças, é nessa hora que a misericórdia do Senhor renova o nosso coração, renova a nossa vida, nos herde, nos põe de pé, é nessa hora que a oração faz toda a diferença, aleluia, olha para o Senhor, para Deus e não desanime, porque Deus tem uma história linda, Ele tem um plano, um propósito lindo para realizar na sua vida, algo maravilhoso, Ele já escreveu gente, o que Ele quer que você viva, Ele já planejou, Ele já escreveu, Ele já planejou nos mínimos detalhes, porque o Senhor é detalhista, Ele se preocupa com todos os detalhes, e Ele já escreveu uma história linda, maravilhosa para você viver, e há muito tempo Ele tem tentado, Ele tem feito de tudo para que você se volte para Ele, para que você viva o extraordinário do Senhor na tua vida, sabe aquele pai, aquela mãe, aquela mãe que planejou tantas coisas boas para o seu filho ou para a sua filha, para os seus filhos, e aquele filho não quis, não quis viver os planos que o pai, que a mãe teve para com ele, ele quis viver a própria vida, Deus não vai, o pai não vai obrigar aquele filho a seguir aquele caminho pelo qual ele planejou, não vai, não vai, o pai, a mãe vai esperar ele amadurecer, para ele enxergar a verdade, para ele voltar, e aí sim, o pai vai poder ver realizado os seus sonhos na vida daquele filho, daquela filha, foi assim que aconteceu com o filho pródigo, o pai tinha tantos planos para aquele filho, e todas as vezes que o pai dizia, meu filho, você vai voltar que horas, você vai sair, mas eu quero você tal horário em casa, meu filho, não faça isso, meu filho, não faça aquilo, ele entendia que o pai estava querendo dominá-lo, mandar na vida dele, mas tudo que o pai estava fazendo, é para o bem dele, era para o bem, sempre foi, Salete, muito obrigado pelo seu superchat, o pai tinha cuidado para com ele, o pai cuidava dele, só que o filho não entendia assim, nunca entendeu assim, ele colocou o dinheiro, as amizades, a liberdade, entre aspas, acima de tudo, e ele pediu a parte que ele achava que tinha direito, mas ele não tinha direito, o pai não tinha nem morrido, ele pediu a parte dele na herança, e partiu para viver uma ilusão, e partiu para viver uma aventura, e como sempre, e eu não preciso ter bola de cristal para adivinhar, se deu mal, se deu mal, perdeu tudo que tinha, foi dormir com uns porcos, e se lembrou do pai, existem pessoas que precisam perder, que precisam sofrer, aquele homem que te deixou para viver uma aventura, para viver uma ilusão, ele vai passar por isso, ele vai, e ele vai reconhecer que você sempre foi a mulher da vida dele, porque quando ele tiver no pior momento, a amante vai embora, a amante vai virar as costas, todos vão virar as costas, e ele vai bater a tua porta, de cabeça baixa e arrependido, porque Deus é justo, porque Deus é fiel, pode ter certeza disso, não se aflija, não pense que Deus está demorando em realizar aquilo que ele prometeu, porque ele não está, tudo que ele faz, ele faz na hora certa, no momento certo, tudo, tudo que ele faz é bom, vou colocar uma pastilha aqui para a garganta gente, tudo, tudo que ele faz, e tudo que Deus faz é bom, tudo, ah bispo, mas por que ele não me abençoou ainda, em primeiro lugar, ele tem te abençoado dia após dia, nós só estamos respirando, só estamos de pé, porque a benção dele está sobre nós, é uma benção estarmos vivos, em segundo lugar, tudo acontece no tempo certo, o coração de uma pessoa não é um objeto, o coração do ser humano não é um celular que você pode entrar na configuração e configurar do jeito que você quer, não é, o coração de uma pessoa não é um computador que dá defeito, não é uma TV que queima e você vai lá e tenta consertar, paga para consertar, o coração do ser humano não funciona assim, não é dessa forma, você não entra na configuração do coração de alguém, ah eu vou configurar do jeito que eu quero, vou te configurar da forma que eu desejo, não é assim gente, não é assim, é com paciência, é com paciência, com fé, se nem você mudou ainda, tem gente que fica, ah muda meu Deus, você vê, tem gente que já está comigo nas lives já há um bom tempo e continua nos mesmos erros, mudou, melhorou, não vou dizer que não aconteceu nada, mas está mudando com o tempo, não chegou ainda onde Deus quer que chegue, por quê? É normal que isso aconteça, porque nós somos assim, a alma humana, o pensamento humano nunca dá salto gente, é como uma criança, por isso que a Bíblia diz nascer de novo, você sabe o que é nascer de novo? Imagine uma criança, ela precisa ser formada no ventre da mãe, ela precisa crescer ali, ser formada, aquele embrião é formado, quando ela estiver pronta, ela vai, a mãe vai dar a luz, mas não acaba por aí, ainda tem um longo processo, nasce aquela coisinha tão frágil, sem dente, sem cabelo, sem falar, sem andar, só sabe dormir, fazer as necessidades e chorar, e aquela criança vai crescendo, crescendo, desenvolvendo, isso que é nascer de novo para Deus, é assim que acontece com o nosso interior, minha irmã, as coisas vão mudando aos poucos, as coisas vão mudando aos poucos, como uma criança que nasce, a nossa alma, a nossa vida nasce para Deus, e aos pouquinhos a gente vai amadurecendo, é desse jeito, então não aflige seu coração, continue firme, porque Deus tem o melhor para fazer na tua vida. Cristina, testemunho, bispo, por ser testemunho, vai para você, bispo, por ser boca de Deus na minha vida, muitas coisas mudaram na minha vida, glória a Deus, minha irmã, continue firme, continue firme, porque a minha alegria é saber que você está bem, é por isso que eu estou aqui todos os dias, é por isso que nós estamos aqui nessa missão, a minha maior alegria, a minha maior alegria é ver a tua vida mudar, minha maior alegria não é você chegar e dar uma boa oferta, é bom, porque nos dá possibilidades de ajudar as pessoas, mas a minha maior alegria é ver a tua vida mudar, é ver a tua vida se transformar, é construir uma nova criatura, é fazer você nascer de novo para Deus, nascer para Deus, porque um dia alguém me fez nascer para Deus, alguém pregou a palavra para mim, me ajudou espiritualmente e me fez nascer para Deus, e minha alegria, meu sonho, minha satisfação é ver você nascer para o Senhor, eu acredito que é por isso que Deus honra, que Deus sempre me abençoa gente, que Deus sempre me honrou, eu estive a ponto de morrer em África, mas quando diziam para mim, volta para o Brasil, volta para o Brasil, você vai morrer aqui, eu falava não, não vou, eu tenho meu povo, eu tenho minhas ovelhas, tem gente que precisa de mim aqui, como é que eu vou para o Brasil? Agora não, não chegou o momento, não chegou, e se Deus quer que eu permaneça, eu vou, o Senhor vai me curar, o Senhor vai preservar a minha vida, e foi assim gente, e foi assim, sete anos da minha vida foi assim, quando eu cheguei em África, eu fiquei chocado meu irmão, me deu vontade de entrar no avião e voltar, eu fiquei chocado, eu nunca tinha me deparado com a situação assim, porque eu vi montanhas de lixo, montanhas, o país em guerra, o país destruído em guerra, trinta e tantos anos em guerra, estava sendo reconstruído, aliás, depois de alguns anos que eles começaram, quando acabou a guerra, que o governo foi, fechou um contrato com os chineses, os chineses foram e começaram a reconstruir o país, mas eu vou dizer, meu irmão, teve prédio que eu vi que estava todo crivado de bala, de fuzil, falei, meu Deus do céu, pessoas amputadas aos montes, mas gente amputada, gente, gente sem braço, sem perna, que a guerrilha pegava e cortava, eu fiquei chocado, e quando eu fui para a igreja, que era um galpão velho, um monte de lama, mas lama, 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 na frente da igreja, eu falei, meu Deus do céu, sem luz, sem água, cadê a luz, não tem, cadê a água, não tem, meu Jesus, como é que eu vou fazer a reunião, tem um geradorzinho aqui, tem um geradorzinho, e eu ligava o gerador só para ligar o microfone, e uns pontos de luz, para fazer reunião com 500, 600, 700, mil pessoas, uma vez pegaram a pecinha do gerador, e saíram correndo com a peça do gerador, eu saio correndo atrás do gatuno, e o povo não vai não, eu preciso fazer minha reunião, como é que eu vou fazer minha reunião, não tem dinheiro para o gerador, e o rapaz foi e roubou, graças a Deus que depois devolveu, é desse jeito, meu irmão, é desse jeito, testemunho da Érica, as suas orações, bispo, me levantou, de uma depressão, olha aí, você está vendo gente, você me entende, olha que testemunho maravilhoso, que Deus abençoe sempre a sua vida, bispo, e da sua família, estou aqui todos os dias firme e forte, Érica, que Deus abençoe, Érica, conta sempre com a gente, conte sempre com as minhas orações, que bênção, você alegra meu coração, com essas palavras, com o seu testemunho, saber que a gente te ajudou a sair dessa depressão, isso alegra minha alma, alegra o meu coração, uma vez gente, eu me lembro, a gente não tinha carro, não tinha carro, eu fui pegar uma, lá chama Candonga, Iace, Candonga, é um transporte, não tem ônibus, é um transporte público, que é uma van, mas uma van toda velha, acabada, cabe 15 pessoas, colocam 20, eu não estou dentro da van, o motorista para, o trânsito horrível, não tinha semáforo, meu irmão, o país estava se reconstruindo, não tinha nada, meu irmão, nada, não tinha semáforo, não tinha nada, era uma loucura aquilo ali, eu dentro da Candonga, eu dentro do Iace, o rapaz, o motorista, que não sei, nem se tinha habilitação, não sei, parou numa esquina, para deixar um passageiro, na hora que ele parou, o ônibus veio, bateu atrás, e saiu arrastando, eu lá dentro, eu abri a porta, com muito custo, e falei, pulo ou não pulo, pulo ou não pulo, e o povo gritando, e eu lá no meio, e o povo dizendo, você é estrangeiro, você está a fazer o que aqui, seu maluco, vieste do Brasil, para cá, fazer o que, seu maluco, e eu, meu Deus do céu, eu vou pular, não vou pular, e aquela coisa, e arrastando, eu falei, não, se eu pular, eu vou me quebrar todo, eu vou ficar aqui, e machucou gente, meu irmão, pense numa situação, pense numa situação, pense numa situação, mas estamos aqui, meu irmão, minha irmã, estamos aqui, tem gente que diz assim, chama a gente, tem uns que entram aí, ah, você já vai pedir dinheiro, você já vai falar de dinheiro, você já vai, sim, vou pedir oferta, assim, mas eu não faço a obra, por dinheiro não, gente, se eu, se fosse, se eu estivesse interessado, em dinheiro, eu não viveria, sete anos, em África, eu não fui lá, visitar, tirar foto, e voltar, eu não fui para lá, assim, eu fui viver lá, morar lá, eu morei, eu morei, eu convivi, eu comia com aquele povo, por isso que eu amo África, amo de coração, porque só eu sei o quanto aquele povo me ajudou, me abraçou, me ajudou nos momentos de luta, nos momentos que a gente pensa até em desistir, desanimar, aquele povo, quando eu chegava no altar, meu irmão, às vezes eu estava tão triste, longe da família, em uma situação tão difícil, tão difícil, mas quando eu subia no altar, e pegava o microfone, e começava a cantar com aquele povo, o povo, cantava, o povo, meu irmão, aquilo ali me alegrava demais, aquilo ali me alegrava demais, é maravilhoso, é o que me dá força, aí quando eu, dizia assim, quem tem testemunho, meu irmão, era 100, era 200 pessoas de vez, para dar testemunho, isso é maravilhoso gente, é só Deus para fazer isso, é só, é obra do Senhor, bispo, seu áudio corta durante a live, está cortando gente, veja aí, está cortando durante a live, está cortando, às vezes é o seu celular meu irmão, está cortando o áudio, veja para mim, em nome de Jesus, está perfeito, está perfeito, se você falar sim, aí eu vou entender que está cortando, está perfeito ou não, está perfeito ou não, se você falar, está perfeito ou não, aí para mim não está, aí gente, para mim não está cortando não, gente, para mim está tudo bem, você compreende gente, glória a Deus, glória a Deus, eu estou falando isso para você, para você ver, que o nosso coração é de Deus, e o nosso prazer, é estar na presença do Senhor, sempre, fazendo a obra do Senhor, sempre, sempre, glória a Deus, então é o celular, é o seu celular, alguma coisa aí está acontecendo, porque, uns estão falando que está cortando, outros dizem que não, aqui para mim não está cortando gente, aqui para mim não está cortando, então, acho que é a sua internet, às vezes, a sua conexão não está muito boa, às vezes a sua, a sua conexão não está muito boa, está vendo, não está cortando, para mim está perfeito, está vendo, está vendo, glória a Deus, testemunho, deixa eu ver, testemunho da Sandra, eu cuido do meu neto, e ele veio hoje comigo, e veio, com, a biografia, com o que minha irmã, com, vi, no biográfico, no pé, não entendi, o olho, do pezinho dele, daí alguns minutos, não tinha mais nada, não entendi minha irmã, não entendi, biográfico, o que que é isso, não entendi, manda de novo, manda de novo, mande seu testemunho, gente, sida, no momento em que eu estava no fundo do poço, através das suas orações, você estendeu a mão, e me levantou, não perco a fé, no meu Deus, e nem nas suas orações, glória a Deus, minha irmã, obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus, aleluias, hoje nós damos início, estaremos dando início hoje, a campanha forte, gente, campanha forte, ô, ô, minha irmã, veja quem, não sai bloqueando todo mundo, não, por favor, bloquear alguém que não tinha nada a ver aqui, gente, a responsabilidade é muito grande, toma cuidado, toma cuidado, você que é moderador, por favor, a sua responsabilidade é muito grande, não sai a bloquear, veja primeiro, veja primeiro quem você está bloqueando, leia o comentário, se certifique, eu fico olhando aqui, às vezes, alguns cometem erro, e eu vou lá e desbloqueio a pessoa, que não tem nada a ver, não tem nada a ver, a irmã, a irmã falou aqui, sim, perfeito, alguém foi lá e bloqueou, não faça isso, não faça isso, por favor, só bloqueia quem realmente, quem realmente, bicho geográfico, quem realmente merece ser bloqueado, mas veja direitinho, e caso você bloqueou, desbloqueie, você pode desbloquear também, tem essa opção, por favor, não faça injustiça, os moderadores, pode bloquear, quem realmente, está falando besteira, falou besteira, tem que bloquear mesmo, mas antes de você bloquear, você tem que olhar, ver direitinho, se a pessoa está assim mesmo, para você não cometer nenhuma injustiça, testemunho, bispo, minha filha queria comprar uma casa, que era impossível dela conseguir, falei para ela, ungir as mãos, cumprimentou o dono da casa, e ele aceitou as condições, olha que bênção gente, você está vendo o que é usar a fé, você está vendo o que é Deus, o trabalhar de Deus, a Eliane, a filha dela, queria comprar uma casa, mas, tinha condições especiais, que ela precisava, expor para a dona da casa, acredito que ela não poderia, não podia comprar a vista, e ela foi, a mãe sabiamente, disse para ela, minha filha, pega esse azeite aqui, unja a sua mão, você vai apertar a mão do dono da casa, e Deus vai quebrantar o coração, e você vai falar as condições, que você pode comprar esta casa, e eles vão aceitar, Deus vai quebrar o coração, e essa pessoa vai aceitar, dito e feito, você está vendo o que é a fé, quando você for resolver alguma coisa, unja a tua mão, vai lá, Deus vai honrar, em nome de Jesus, Deus vai honrar, pode ter certeza disso, em nome do Senhor, aleluias, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom, o tempo todo, deixa eu ver, abre a sua Bíblia gente, em Gênesis, Gênesis 4, Gênesis 4, estamos dando início hoje, a campanha forte, contra inveja, aliás, campanha não, 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 campanha não, é batalha contra inveja, batalha espiritual, contra toda e qualquer inveja, eu quero convidar você, que pode jejuar, para jejuar comigo, essa semana, nós vamos jejuar, essa semana, eu vou, eu vou jejuar, para combater a inveja, se você, tem condições físicas, de jejuar também, jejue, você pode fazer um jejum, de 3 horas, de 4 horas, de 6 horas, 3 horas, não é 3 horas da tarde não, 3 horas, uma, duas, três, você pode fazer, caso você, não tenha problema de saúde, gente, se você tem problema de saúde, não tem problema, eu vou jejuar por você, por que bispo, o jejum, porque a casta de demônios, que só sai, com jejum, e oração, e essa semana, nós vamos entrar, numa batalha espiritual, contra inveja, contra inveja, nós vamos entrar, numa batalha espiritual, por que bispo, por que a inveja destrói, a inveja mata, a inveja acaba, com a vida de uma pessoa, a bíblia diz, que a inveja, é a podridão dos ossos, por que, pega uma maçã podre, junta com outras boas, você vai ver, que aquela maçã podre, vai apodrecer, todas as outras, basta uma maçã podre, para apodrecer, todas que estiverem próximas, que estiverem com ela, a inveja, meu irmão, minha irmã, acaba com a vida, de uma pessoa, então, essa semana, será uma semana, de batalha espiritual, contra inveja, será uma semana, de batalha espiritual, contra toda e qualquer inveja, por que, tem pessoas, aqui nessa live, que sofrem, que são vítimas, de inveja, essa pessoa, tem tudo para dar certo, mas dá errado, tem tudo para ser feliz, mas dá errado, quantos casais, se separam, por conta da inveja, sabe aquele casal, que é tão feliz, tão apegado, um ao outro, e de repente, o homem vira a cabeça, e vai embora, isso não é normal gente, é inveja, e você sabia, que tem gente, que critica, quando o casal, é muito unido, quando o casal, é muito junto, tem gente, que critica, porque é invejoso, tem gente, que não se satisfaz, em ver, ninguém, bem, não consegue, enxergar, a felicidade, dos outros, sem se sentir mal, o invejoso, é assim, o invejoso, se sente mal, em ver você feliz, não quer, ver você feliz, e digo mais, para você, essa semana, eu vou falar, quando a inveja, vem, do próprio sangue, quando a inveja, vem, do mesmo sangue, melhor dizendo, meu irmão, é para acabar, para destruir, é o que eu vou falar agora, é o que eu vou falar agora, a inveja, que destruiu, Abel, a inveja, vinda, do próprio irmão, o irmão mais velho, o irmão, que tinha que proteger, o irmão, que tinha, que abraçar, o irmão mais novo, não, Caim, passou a olhar mal, Caim, passou a ver, o seu irmão Abel, como uma pedra de tropeço, como um empecilho, toda pessoa invejosa, meu irmão, é infeliz, toda pessoa invejosa, é uma pessoa infeliz, infeliz, mal sucedida em tudo, mas ela não quer se esforçar, para mudar de vida, ela prefere, ir contra você, ela não move uma palha, para mudar, mas ela fica desejando, que a outra pessoa, se dê mal, e a maldade, a carga negativa, da inveja, é tão forte, é tão forte, você sabe aquela, aquela pessoa, que está com imunidade baixa, que qualquer situação, ela adoece, sabe a pessoa, que está com imunidade, por algum motivo, ela está com imunidade baixa, se alguém espirrar perto dela, ela pega gripe, se ela tomar chuva, ela já adoece, existe isso, no mundo espiritual, existem pessoas, que estão com a imunidade baixa, espiritualmente falando, ela não ora, ela não está, no melhor momento, espiritual, da vida dela, ela não ora, ela não tem tempo, para buscar o Senhor, ela vive, naquela correria, maluca, para conquistar, e para alcançar as coisas, e a vida espiritual, ela deixa de lado, é como se ela estivesse, com a imunidade baixa, aí o que que acontece, um invejoso, se aproxima dela, e começa, a querer saber, mais dela, porque o invejoso, é assim, o invejoso, não está longe, o invejoso, sempre está perto, quem te odeia, não te inveja, quem tem raiva, de você, na maioria das vezes, não inveja, tem raiva, não foi com a tua cara, o sentimento de inveja, é pior do que a raiva, é pior do que o ódio, porque o sentimento de inveja, quer que a pessoa, se destrua, o sentimento de inveja, meu irmão, quer que a pessoa, se acabe, enquanto ela não vê, a pessoa destruída, acabada, no chão, ela não, não sossega, é pior, é pior do que raiva, do que ódio, do que rancor, é pior, meu irmão, vai por mim, porque a Bíblia, nos ensina isso, eu quero entregar, esta palavra, ao seu coração, Senhor Deus e Pai, que a tua presença, esteja conosco, e que o Senhor, venha falar conosco, falar ao nosso coração, através da tua palavra, Pai, que eu seja, a boca de Deus, na vida desta pessoa, para que a vida dela, se transforme, mude, de uma vez, por todas, eu te peço, declaro, e determino, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, olha o que diz a Bíblia, Gênesis 4, conta a história, dos dois irmãos, Caim e Abel, Caim era lavrador, Abel era pastor, pastor de ovelhas, Caim era o filho, mais novo, mais velho, de Adão e Eva, Abel, era o filho, mais novo, o caçula, Abel, era um rapaz, talentoso, trabalhador, esforçado, era um rapaz, que era pastor, de ovelhas, e cuidava, das suas ovelhas, tudo que você, faz de coração, prospera, meu irmão, quando você tem Deus, na tua vida, quando você busca o Senhor, e você faz de coração, aquilo prospera, dá certo, até uma plantinha, que você cuida, com amor, aquela planta desenvolve, você sabia? Até uma plantinha, que você está ali cuidando, você rega, você cuida, você tem o maior cuidado, ela sente, você transmite, aquilo para ela, porque ela é um ser vivo, ela é um ser vivo, e ela começa a desenvolver, o animal, quando você dá amor, meu irmão, minha irmã, ele sente, ele quer amor, tudo que a gente faz, colocando Deus na frente, e fazemos com amor, cresce, desenvolve, Deus abençoa, Abel, tudo que fazia, fazia com amor, tudo que fazia, fazia com amor, ele se entregava, então o que que acontecia? As coisas, começavam a acontecer, o milagre, acontecia, a multiplicação acontecia, aquelas ovelhas, aquelas ovelhas, se multiplicavam, estou sentindo, que o meu óculos está torto, aquelas ovelhas, gente, sentiam isso, e davam leite, davam lã, as ovelhas, se multiplicavam, e Abel, começou a prosperar, você vê, que Abel, fazia, tanto de coração, tudo que ele fazia, ele fazia de coração, que até a oferta, que ele apresentava a Deus, ele dava o melhor, Deus aceitava a oferta de Abel, mas rejeitava a oferta de Caim, porquê? Porque Caim, era preguiçoso, porque Caim não fazia nada que prestava, porque quando Caim ofertava, ele ia no meio do mato, pegava um monte de capim, um monte de mato, e oferecia a Deus, então a lavoura de Caim, não crescia, não desenvolvia, e ele vendo, que o irmão, estava prosperando, começou a ter ódio do irmão, começou a ter inveja do irmão, olha o que diz a Bíblia gente, olha o que diz a Bíblia, versículo 4, diz assim, versículo 3, diz assim, aconteceu, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste, agradou-se o Senhor, o Senhor de Abel, e da sua oferta, olha a diferença, Deus não se agradou, só da oferta, Deus se agradou de Abel, porque é oferta gente, o que você apresenta a Deus, diz muito quem você é, quando você, dá um presente, para alguém que você ama, diz muito quem você é, diz muito o que está no teu coração, porque quando você ama alguém, e você pega a pior coisa, a pior, e você dá, você mostra que aquela pessoa, para você, não tem valor nenhum, você pode não ter condição nenhuma, mas quando você ama, você procura dar o melhor, nas suas condições, para a pessoa que você ama, e aquilo ali, vai representar muito quem, vai mostrar quem você é, imagine no aniversário, da pessoa que você ama, você pegar, ir lá na padaria, comprar um pão, isso mesmo, um pão, enrolar no saco de pão, e dizer assim, toma aqui seu presente, ou se não, você comprar um lanche, um pão com mortadela, e dizer, toma aqui, eu te amo, toma aqui seu presente, amém irmão, está brincando, o que você faz, diz muito o que você é, Deus não se agradou, só da oferta, Deus se agradou de Abel, da atitude de Abel, porque Abel, pegou das suas primícias, do melhor que ele tinha, enquanto Caim, deu qualquer coisa, era um homem relaxado, omisso, e olha o que diz, olha o que diz, ao passo que de Caim, e da sua oferta, não agradou, não se agradou, Deus se agradou de Abel, e daquilo que ele fez, mas Caim, Deus não se agradou, e olha o que diz, e irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe-se, e descaiu-lhe, o semblante, Caim ficou revoltado, de ver que o seu irmão, era bem sucedido, de ver que até as ofertas, que ele apresentava, era aceita, de ver que ele estava ficando, para trás, então ele fechou a cara, ficou irado, ficou irritado, ficou revoltado, não aceitou aquilo, ficou irritado demais, tem pessoas, que do nada, se irritam com você, do nada, fecham a cara para você, principalmente, quando acontece, alguma coisa boa, na tua vida, e você, por não entender, as coisas espirituais, fica achando, que você, que você é o culpado, você fica achando, que, que você fez alguma coisa, contra aquela pessoa, você não fez nada, minha irmã, essa pessoa está irritada, porque você está, se dando bem na vida, essa pessoa está irritada, porque teu marido voltou, porque vocês estão, conversando novamente, a pessoa que você ama, se achegou, se aproximou de você, essa pessoa está, revoltada, porque está te vendo feliz, aí você diz assim, bispo, mas eu não tenho nada, como é que uma pessoa, vai me invejar, bispo, eu não tenho, quase nada, na minha vida, sou uma pessoa, simples, humilde, nem sempre, a pessoa, inveja, coisas materiais, o seu sorriso, o seu cabelo, ainda bem, que eu não tenho cabelo, para ninguém invejar, graças a Deus, Deus sabe o que faz, o seu cabelo, já vi, já atendi, jovens, que, que disseram, desesperadas, bispo, meu cabelo, está caindo, e a minha prima, sempre pegava, no meu cabelo, e dizia, eu queria ter um cabelo, igual o seu, e o cabelo, começou a cair, começou a cair, é, meu irmão, quantos relacionamentos, terminam, por, por, por inveja, ai, você é muito unido, com o seu, com a pessoa, que você ama, ele te ama, ele te ama demais, e as coisas, começam a dar errado, meu irmão, uma roupa, que você, que você, compra, uma roupa, tem gente, que coloca inveja, olho grande, daqui a pouco, a roupa mancha, você vai passar, rasga, passa, ela, ela, você passa, por um prego, e ela vai, rasga, acontece, meu irmão, a carga, é tão negativa, a inveja, é algo, tão nocivo, que termina, atrapalhando, a tua vida, quantas pessoas, perdem o emprego, por conta, da inveja, quantas pessoas, que a vida financeira, não vai, por causa, da inveja, e olha o que diz, olha o que diz, então lhe disse o Senhor, porque andas irado, e porque descaiu o semblante, se procederes bem, não é certo, que serás aceito, todavia, se procederes mal, eis que o pecado, jaz a porta, o seu desejo, será contra ti, mas a ti, cumpre, dominá-lo, Deus falou para ele, meu filho, você está irritado, com o que? Você está irritado, porque teu irmão, está sendo bem sucedido, você está irritado, porque o teu irmão, está vencendo, na vida, se você, proceder bem, você também, será abençoado, se você, trabalhar, se você, se esforçar, você também, será aceito, eu abençoo, o teu irmão, porque o teu irmão, faz a coisa, de coração, você, você não, porque Deus, é justo, mas você, vê que o invejoso, não quer saber, o inimigo, entra no coração, do invejoso, e o invejoso, fica ali gente, achando, que o culpado, do fracasso, dele, é aquela pessoa, Caim, achava, que o culpado, dele, não está sendo, abençoado, era do irmão, a culpa, era do irmão, a culpa, era de Abel, e Abel, coitado, nunca, imaginaria, que o irmão, estivesse, pensando, o mal dele, nunca, nunca, Abel, nunca, imaginou, que o irmão, estava tramando, contra ele, porque, Caim, geralmente, não demonstrava, uma coisa, que você, precisa saber, eu já vou, orar, uma coisa, que você, precisa saber, da inveja, a inveja, sempre, vem disfarçada, de elogio, de sorriso, a inveja, sempre, vem disfarçada, de palavras, coisas, que você, quer ouvir, a inveja, se esconde, o invejoso, ele, nunca, vai dizer, na sua cara, o que ele, pensa, e o que ele, quer de você, ser, nunca, o invejoso, nunca, vai, dizer, o que realmente, ele quer, nunca, meu irmão, nunca, ele sempre, vai tentar, disfarçar, saiu a lente, do meu óculos, está repreendido, ele sempre, vai tentar, disfarçar, o verdadeiro, a verdadeira, a verdadeira, a verdadeira, a intenção, dele, ele, sempre, vai tentar, disfarçar, a verdadeira, intenção, com palavras, para te seduzir, ele, sempre, vai tentar, inventar, alguma coisa, para estar perto, para querer saber, de você, o próprio, irmão, gente, eu não estou falando, de um desconhecido, estou falando, do irmão, o próprio irmão, ele armou, contra, Abel, disse para Abel, Abel, meu irmão, vamos ali comigo, me ajuda, a resolver, tal coisa, e Abel, foi, coitado, sem saber, que seria morto, pelo próprio irmão, por inveja, inveja, ah bispo, eu não tenho nada, mas você tem Deus, o brilho do Senhor, na tua vida, ah bispo, eu não tenho nada, você tem, a força, de vontade, você é uma pessoa, para frente, não, da forma, pejorativa, negativa, você é para frente, porque você é uma pessoa, de bom, que tem um espírito, bom, todo mundo, gosta de você, todo mundo, quer estar perto, de você, onde você vai, você brilha, isso, traz, inveja, isso, desperta, inveja, e é por isso, que sempre, que você está, se encaminhando, para acontecer, algo bom, não acontece, vem algo ruim, e faz você, voltar a estar, casero, nós hoje, vamos dar início, a essa campanha, eu gostaria, que você, que pode jejuar, jejue comigo, bispo, pode beber água, pode, existe o jejum total, e o jejum parcial, o parcial, você pode beber água, mas não se alimentar, o total, é se abster, de água, e de alimento, faça da forma, que você conseguir, se você, pode jejuar, se você, não pode, gente, não, jejue, deixa que eu, jejue, por você, bispo, eu tomo remédio, estou gestante, bispo, eu tenho um problema sério, de saúde, não precisa, jejuar, deixa que eu, jejue, por você, porque essa semana, eu estarei de jejum, orando, firmando na fé, porque eu, quero ver a tua vida, se transformar, eu quero ver a tua vida mudar, e os invejosos, que estiverem na tua vida, o invejoso, que está perto de você, Deus vai afastar, ou vai afastar, ou vai converter, mas não vai mais, atrapalhar a tua vida, esse invejoso, não vai mais, atrapalhar a tua vida, porque essa inveja, vai cair, todo mundo, vai participar, essa campanha, sete dias, de oração, contra inveja, sete dias, de clamor, sete dias, de batalha, não é campanha, não é campanha, é batalha, batalha espiritual, não é campanha, é batalha, nós vamos entrar, numa batalha, batalha espiritual, não é campanha, é batalha, entra nessa batalha, porque Deus vai fazer o milagre, porque o Senhor vai fazer a transformação, em nome de Jesus, em nome, a Minnie está perguntando, que religião que você é, a minha religião, é conforme diz a Bíblia, ajudar, as viúvas, e os, e os órfãos, a minha religião, é amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar ao próximo, como a mim mesmo, essa é a minha religião, minha irmã, em nome de Jesus, tá bom, aqui nós não falamos de religião, mas falamos das coisas de Deus, aqui nós não falamos de, de religião, mas sim, de Cristo, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, deixa eu ver aqui, acho que eu, não, não falamos, de religião, tá bom, deixa eu desbloquear alguém aqui, em nome de Jesus, entenda isso, entenda isso, deixa eu desbloquear, não falamos de religião, mas sim, de Cristo Jesus, pode ter certeza disso, vamos orar, povo amado, vamos orar, vamos falar com Deus, em nome, do Senhor Jesus, prepara teu coração, mas antes, antes de, de, de entrarmos em oração, eu quero saber, quem vai, quem vai, fazer comigo, esta campanha, bispo, essa campanha não, não é campanha, é batalha espiritual, quem vai fazer comigo, essa batalha espiritual, coloque nos comentários, eu estou nessa fé, coloca nos comentários, antes de orarmos, eu quero, eu quero que você, entre, firma comigo, esse propósito, firma comigo, esse propósito, bispo, eu estou nessa batalha espiritual, eu estou nessa fé, em nome de Jesus, isso, pode firmar comigo, você vai entrar comigo, nessa, batalha espiritual, essa semana, bispo, mas eu não posso jejuar, não tem problema, não tem problema, você vai orar, pelo menos, três vezes ao dia, vai orar comigo, mas, você não vai deixar, agora são sete dias, viu, sete dias, você não pode quebrar, nem um dia, você tem que fazer, os sete dias, de oração, de jejum, caso você possa, e, e não quebrar, nem um dia, você vai ficar, sem assistir a live, nem um dia, você vai ficar, sem orar comigo, em nome de Jesus, isso, você está nessa fé, estou nessa fé, bispo, estou nessa batalha, estou nessa fé, então, coloque aí nos comentários, porque o que é ligado na terra, é ligado nos céus, o que é ligado, está sendo ligado agora na terra, e com certeza, está sendo ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, toma posse, creia, e vamos entrar em oração, vamos entrar, em batalha, batalha espiritual, em nome do Senhor, e o Senhor, vai quebrar, vai fazer cair por terra, toda a obra do maligno, toda a força do mal, em nome de Jesus, estarei orando pelas fotos, essa campanha, não acabou não, não acabou, mas, estaremos orando forte, contra a inveja, contra o espírito de inveja, e se você está pela primeira vez, bispo, eu estou pela primeira vez, na live, eu estou pela primeira vez, você vai se inscrever, no nosso canal, clica aí, no inscrever-se, clica no inscrever-se, acione o sininho, deixa o joinha, e você vai fazer, os sete dias de live, nove horas da noite, eu estarei ao vivo, bispo, quanto, quanto tempo, quanto tempo, eu vou jejuar, você pode jejuar, seis horas, três horas, e se você, não pode jejuar, você vai se abster, lembrei agora, você vai se abster, daquilo que você, mais gosta de comer, essa semana, você vai se abster, é chocolate, você vai se abster, de chocolate, é refrigerante, você vai se abster, de refrigerante, melhor coisa que você faz, eu, há muito tempo, não tomo refrigerante, só água, graças a Deus, graças a Deus, aquilo que você, bispo, eu não posso jejuar, então você vai, essa semana, você não vai evitar, não vai comer, aquilo que você gosta, você vai se abster, daquilo que você gosta, é um esforço, é um sacrifício, então você vai fazer, em nome de Jesus, bispo, o que eu mais gosto, sei lá, é carne, não vou comer carne, essa semana, amém, bispo, o que eu mais gosto, é doce, pronto, você não vai, não vai comer doce, essa semana, melhor coisa que você faz também, eu gostava muito de doce, já estou me libertando, já me libertei, graças a Deus, já não estou, é a melhor coisa que você faz, para a sua saúde, caso você não possa jejuar, mas você vai estar, nessa fé comigo, e Deus vai quebrar, toda a obra do mal, quando a gente ora, quando a gente jejua, é como se a nossa imunidade, ficasse forte, nem o mal, nos atinge, e a gente vai se fortalecer, no Senhor, em nome de Jesus, vamos orar, povo amado, vamos orar, povo de Deus, em nome de Jesus, sem mais delongas, vamos orar, vamos entrar, em oração, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço Senhor, que o teu poder, se manifeste, nesta vida, libertando, e transformando, esta vida Senhor, que o teu poder, venha agora Pai, venha neste momento Senhor, visitar, cada vida, cada pessoa, cada coração, meu Deus, que comigo ora, eu estou aqui, meu Pai, com as fotos, que estão no azeite, no azeite, da multiplicação, traz multiplicação, e libertação, para esta vida Senhor, é um mês de clamor, é um mês de oração, e eu sei, que o Senhor, atende o nosso clamor, eu sei, que o Senhor, atende a nossa oração, faz o milagre acontecer, faz a mudança acontecer, faz a transformação, acontecer, para que o teu nome, seja glorificado, para que o teu nome, seja exaltado, toma em tuas mãos, esta vida Senhor, quebra o coração de pedra, liberta esta pessoa, de todo mal, livra Senhor, pois eu entrego, em tuas mãos, e creio no milagre, e creio na mudança, e te peço também, que o Senhor, visite cada vida, cada coração, cada pessoa Senhor, que comigo ora, que comigo entra, nesta batalha, a partir de hoje, estamos, numa batalha espiritual Senhor, contra o espírito, da inveja, e toda a obra, do maligno, e todo o trabalho, de inveja, que foi feito, contra esta pessoa, toda a inveja, que está no meio, da família, eu vejo alguém, eu vejo alguém, que está nesta live, que tem sido, muito invejada, no meio, da família, no meio, daqueles, que são, do mesmo sangue, ó Deus, quebra, essa maldição Senhor, desfaça, essa maldição Senhor, destrua, essa maldição, porque a vida, financeira dela, não vai para frente, por conta, de inveja, porque ela está, quase, está a ponto, de perder o emprego, porque alguém, se levantou ali, gente invejosa, gente maligna, que se levantou, para tentar, tirar ela, desse emprego, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, faz o milagre Senhor, faz a mudança, meu Deus, que o teu poder, comece agora, a se manifestar, que o teu poder, comece agora, a se manifestar, nesta vida, e quebre, essa maldição, ela está doente, ela está doente, foi depois, que ela conseguiu, um trabalho, que ela conseguiu, emprego, ela começou, a adoecer, porque tem muita inveja, ali naquele emprego, porque tem muita inveja, ali onde ela trabalha, e tem gente, querendo tomar, o lugar dela, meu Deus, quebra essa maldição, Senhor, quebra, o relacionamento, foi desfeito, o relacionamento, foi desfeito, por conta da inveja, depois que ela postou, a foto, dos dois juntos, a inveja, entrou, depois que ela postou, na rede social, a foto, dos dois, mais, alguma coisa, aconteceu, que eles, começaram a brigar, que eles, começaram a discutir, e o relacionamento, foi desfeito, meu Deus, quebra agora, essa obra do mal, essa força do mal, ela não consegue, nada na vida, por conta da inveja, tem gente, que tenta imitá-la, tudo que ela compra, outra pessoa, quer comprar também, como a forma, que ela se veste, a invejosa, quer se vestir também, tem uma mulher, a amante, que quer estar, no seu lugar, quer estar, no seu lugar, ela se veste, parecido a você, ela usa o cabelo, igual a você, ela quer ser você, porque no fundo, no fundo, ela sabe, que aquele homem, te ama, te ama, de verdade, e que ele está, com ela, por ilusão, por ilusão, ele está iludido, ele está preso, com feitiçaria, com macumbaria, mas ela sabe, que ele te ama, de verdade, então ela tenta, te imitar, ela tenta, imitar você, de tudo, quanto é forma, ela quer ser, melhor que você, mas Deus, quebra esse espírito, de inveja, Deus, quebra, essa entidade, maligna, que está destruindo, que está corroendo, a tua vida, que está estragando, a tua vida, porque quando se coloca, uma maçã, podre, junto com maçãs boas, estraga tudo, e muitas vezes, a tua vida, se estragou, a sua vida sentimental, se estragou, a tua vida financeira, se estragou, por causa da inveja, por causa do olho grande, mas o Senhor, está quebrando agora, essa maldição, o Senhor, está desfazendo agora, essa maldição, o Senhor, está arrancando agora, essa obra, do maligno, que está sobre a tua vida, que está sobre o teu coração, sobre os teus caminhos, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida financeira, o poder de Deus, está quebrando agora, o poder de Deus, está arrancando agora, o poder de Deus, está desfazendo agora, que seja quebrado, que seja arrancado, o espírito de inveja, o espírito, de olho grande, o espírito de olho grosso, sai daí, em nome de Jesus, estenda a mão, para a minha mão, pois estamos, começamos hoje, uma batalha espiritual, e o Senhor, unge a tua mão, consagra a tua mão, aleluias, aleluias, coloque a mão, no seu coração, se você está sentindo, uma dor, coloque a mão, sobre a dor, porque o Senhor, vai agora passar, e vai quebrar, essa maldição, esse espírito, de inveja, essa, essa obra do mal, esse espírito, maligno, começa agora, a ser arrancado, meu Deus, faz uma limpeza, do alto da cabeça, a planta dos pés, desta pessoa, faz uma limpeza, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, e começa a queimar, e começa a desfazer, o laço da inveja, e começa a tirar as forças, desse invejoso, que a todo momento, está agorando, que a todo momento, está rodeando, que a todo momento, está tentando saber, sobre a vida desta pessoa, não porque se preocupa, não porque quer ver o bem, mas para ter a certeza, que ela está mal, meu Deus, quebra essa maldição, desfaça essa maldição, arranca, esta obra do mal, do alto da cabeça, a planta dos pés, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, passe a mão por todo o corpo, e diga, saia, e diga, saia, e diga, sai, respira fundo, e diga, repita comigo, eu estou liberta, eu estou liberto, em nome de Jesus, porque a inveja, cai por terra, eu creio, e coloca nos comentários, o nome, ou a inicial, do nome da pessoa, que você quer, que seja visitada, do coração de pedra, da pessoa, que se afastou de você, da pessoa, que você quer, que seja visitada, por Deus, se você tem um familiar, doente, coloca o nome, porque Deus, vai visitar esta pessoa, e vai trazer cura, e libertação, ó Deus, nós damos início hoje, a uma batalha espiritual, Senhor, e eu creio, que toda inveja, do Senhor, a inveja, que acometeu esta vida, comece a ser quebrado, comece a ser desfeito, que não tenha poder, sobre esta vida, de um tempo para cá, é só brigas, confusão, de um tempo para cá, a vida dela travou, travou tudo, nada vai para frente, mas, de uma hora para outra, tudo virou de ponta cabeça, e hoje, ela não entende o porquê, porque de tanta dor, e sofrimento, nem o dinheiro, que ela pega, rende, porque existe inveja, mostra para ela, Senhor, mostra para ela, da onde está vindo, tanta inveja, mostra para ela, Senhor, Abel, não conseguiu ver, que a inveja, vinha do irmão, que era para protegê-lo, e por isso, Senhor, ele padeceu, na mão do irmão, ele pereceu, na mão do irmão, mostra para ela, Senhor, da onde está vindo, essa inveja, mostra para ela, Senhor, para que ela, tenha esse entendimento, esse discernimento, porque é o Senhor, que revela o oculto, e o escondido, e blinda a vida dela, Senhor, blinda a vida dela, coloca uma cerca, ao redor dela, para que ela não sofra, meu Deus, chega de tanto sofrimento, chega de tanto levante, faz o milagre, a mudança, e a transformação, nesta vida, Pai, e quando ela se ungir, quando ela ungir, a cabeça, as mãos, e os pés, que ela seja guardada, protegida, pelo teu poder, Pai, para que o teu nome, seja glorificado, exaltado, e magnificado, abençoe, Senhor, o azeite, que este azeite, Pai, seja um ponto, de contato, para abençoar, esta vida, para guardar, esta vida, e tudo, que ela ungir, seja guardado, e protegido, Senhor, que quando ela ungir, o doente, que o doente, seja curado, faz o milagre, faz a mudança, faz a transformação, meu Deus, que só o Senhor, pode fazer, liberta ela, de todo e qualquer mal, liberta ela, de tudo, que não presta, meu Deus, para que o teu nome, seja glorificado, exaltado, e magnificado, Deus, em nome de Jesus, esta semana, nós vamos ungir, a cabeça, as mãos, e os pés, para que onde pisarmos, a planta dos nossos pés, seja abençoado, para que a gente, possa ser blindado, protegido, e guardado, de toda inveja, eu te peço, declaro e determino, em nome de Jesus, pega o azeite, se você não preparou o azeite, vá na cozinha, pega um pouquinho de óleo, pega um pouquinho de azeite, e já está abençoado, em nome de Jesus, e seja abençoado, este azeite, e seja abençoado, em nome de Jesus, e você vai ungir agora, a sua cabeça, você vai ungir, as suas mãos, e vai ungir, os seus pés, unja o seu pé, unja a cabeça, as mãos, e os pés, porque o Senhor, vai te guardar, e te proteger, o Senhor, vai te dar sabedoria, entendimento, e discernimento, o Senhor, vai abençoar, as suas mãos, o Senhor, vai abençoar, os teus pés, onde você pisar, a planta dos pés, o inimigo, vai cair, e se no teu trabalho, onde você trabalha, onde você ganha, o seu pão, de cada dia, tiver gente invejosa, não vai ter poder, sobre a tua vida, não vai ter força, Deus faz cair, por terra, toda inveja, e ao término, desta oração, você vai ungir, a porta da tua casa, você vai ungir, a porta de entrada, porque se algum invejoso, ousar a entrar, na tua casa, a inveja dele, vai ser quebrada, vai cair, vai ficar, do lado de fora, não esqueça, de ungir, a porta, da tua casa, unja a porta, de entrada, da tua casa, porque nenhum mal, nenhuma inveja, vai entrar, na tua casa, meu Deus, eu entrego, em tuas mãos, esta vida, que o Senhor, guarde, que o Senhor, proteja, que o Senhor, venha guiar, venha proteger, e guardar, esta vida, de toda inveja, de todo olho grande, de todo, e qualquer mal, Senhor, que nenhum mal, suceda, esta vida, que nenhum mal, toque, nesta vida, eu te peço, em nome de Jesus, te peço também, que o Senhor, abençoe, esta água, que esta água, seja um santo remédio, pai, para trazer, cura, libertação, e transformação, e se ela, tem algum vício, que ela, tome nojo, do vício, pai, que ela, tome nojo, do vício, eu declaro, eu determino, pela fé, e creio, no milagre, creio, na vitória, e creio, na mudança, quando ela, beber desta água, que ela, curada, protegida, e guardada, pelo teu poder, abençoe, esta semana, que esta semana, seja de bênção, abençoe, tudo, que ela, colocar as mãos, abençoe, o trabalho, dela, Senhor, abençoe, e livra, da inveja, e do olho grande, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, beba da água, aleluias, receba a tua bênção, receba a tua vitória, e saiba, que este irmão, que vos fala, Bispo William, estará sempre, orando por você, porque a sua luta, é a minha luta, o Senhor é contigo, e muda a tua história, a semana inteira, estaremos orando, e jejuando, e jejuando, para que, a inveja, caia por terra, Abel, ele apresentou, uma oferta, primícia, o melhor, que ele tinha, essa semana, você vai apresentar, uma oferta, ao Senhor, essa semana, você vai preparar, com todo o seu coração, uma oferta, Bispo, qual o valor, o melhor, o melhor, não, a gente não estipula a oferta, a oferta, tem que vir daqui, do coração, aquilo que Deus, colocar no seu coração, é o que você vai fazer, mas eu gostaria, que você, além do jejum, e da oração, fizesse como Abel, apresentasse, a primícia, a sua oferta, o seu melhor, essa semana, prepara, e apresenta, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus vai quebrar, todo o mal, e vai te abençoar, rica e abundantemente, essa oferta, será uma semente, que você vai plantar, essa semana, e essa semana ainda, algo muito bom, vai acontecer, na tua vida, você crê, então ajude, esta obra, pega o meu WhatsApp, o meu WhatsApp, é o mesmo do PX, do Pix, do PX, você vai apresentar, essa oferta ao Senhor, de todo o seu coração, e o Senhor, vai fazer, a mudança, um milagre, bispo, mas se eu não sentir, no coração de ofertar, você vai orar por mim, é claro, ainda que você, não dê nada, eu estarei aqui, orando, e jejuando, por você, saiba disso, em nome de Jesus, ainda que você, não oferte nada, mas eu estarei orando, mas se Deus, fala o teu coração, apresente a oferta, de Abel, tá bom, em nome de Jesus, a semana toda, vem Belinha, eu ainda tenho que dar, espaço para ela, pular gente, eu ainda tenho que, dar espaço, para ela pular, vem, vem, pode vir, as vezes, eu estou orando, você ainda não percebeu, as vezes, eu levo até um susto, que eu estou orando, ela vem e morde a minha mão, vem por debaixo da mesa, e morde a minha mão, é brincadeira, é brincadeira, Belinha, que Deus abençoe, povo amado, fica na paz, aí eu tenho que ainda, dar espaço para ela, porque senão, ela pula, e é capaz de se machucar, porque quer o petisco dela, né, você quer seu petisco, né, você quer seu petisco, não tem nada na minha mão, daqui a pouco, Deus abençoe, povo amado, fica na paz, amanhã, voltaremos com vocês, hoje, eu não consegui fazer, nem pela manhã, nem a tarde, mas amanhã, eu vou fazer, viu, vou fazer a live, a tarde, se eu não conseguir fazer, pela manhã, eu vou fazer a tarde, se inscreva no nosso canal, e é muito importante, que você acione o sininho, porque eu sempre, vou estar online, eu sempre, vou estar entrando, ao vivo, e você vai receber, a notificação, sempre que eu estiver, que eu estiver, ao vivo, é muito importante, se inscreva no nosso canal, não paga nada, é só você clicar no inscrever-se, e você vai estar debaixo, das nossas orações, Deus abençoe, ou se inscreva, ou me siga, através do nosso perfil, do TikTok, e do Instagram, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, está me enchendo de pelo, Belinha, está me enchendo de pelo, Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, Deus abençoe, essa Belinha é demais, meu Deus, Deus abençoe, povo amado,